Olá meus amados, salve Maria Santíssima e valendo São José. Hoje é dia 27 de maio, segunda-feira da oitava semana do Tempo Comum. E como é bom estar aqui para partilhar com você o Santo Evangelho do Senhor, a Palavra de Deus. Que nós possamos colocar esta Palavra dentro do nosso coração e sermos iluminados por ela. Estamos aí começando mais uma semana, então que a sua semana seja realmente uma semana abençoada e iluminada pelo Evangelho do Senhor. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 10, os versículos do 17 ao 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou, Bom Mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, por que me chamas de bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Tu conheces os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu, Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse, Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos, Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo, Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros, Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, este evangelho, ele fala muito profundamente a nós e ao nosso coração a respeito do apelo. O jovem, ele não estava fazendo errado porque ele era rico. Não era a riqueza que era errada na sua vida. E como eu digo para você que não é errado ser rico, ser milionário. Isso não é errado. Não é pecado. O que é errado é colocar Deus em segundo plano e o dinheiro em primeiro lugar. Aí é o errado. Aqui foi o erro desse jovem reino. Por quê? Porque Deus estava ali diante dele e convidando ele para segui-lo. E dizendo, vem meu filho, vem comigo. E o jovem não foi. Ele disse não para Deus. E por quê? Porque ele era muito rico. E para que ele fosse com Jesus, era necessário ele ser desapegado. Ele teria que vender os seus bens. Porque Jesus fala, vende tudo o que você tem. Ou seja, se desapega. Tira tudo isso do teu coração. Tem uma passagem que a gente fala, né? Aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Quando a gente tem muito dinheiro, eu não tenho, tá? Você está falando. Quando a pessoa tem muito dinheiro, aí ela começa a colocar o foco dela no dinheiro dela. No que ela tem, nos bens que ela possui, no dinheiro que ela tem. E aquilo vai se tornando o Deus da vida dela. E aí você se torna apegado. E não precisa ter muito dinheiro, não. Tem gente que tem pouco dinheiro, mas também é apegado. E o que Deus quer? Ele quer que nós nos desapeguemos dos bens materiais, das coisas deste mundo. E o nosso apego seja somente nele. Ele tem que ser o primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Então, eu tenho que amar a Deus acima do dinheiro, acima dos bens, acima de tudo aquilo que me prende. O coração desse jovem estava preso. Preso nos bens. Mas pode ser que você não tenha tanto dinheiro, como eu também não tenho. Mas você esteja com o seu coração preso em alguma coisa. O que nos prende? Qual que é o apego que eu tenho hoje, que me impede de dar o meu coração 100% para Deus? É isso que é o centro desse evangelho. Jesus queria 100% daquele coração do jovem. E ele já era um menino bom. Ele seguia os mandamentos. Ele cumpria. Ele fazia tudo o que era pedido para ele fazer. Mas ele não conseguiu ser perfeito. Quando Deus fala, você quer ser perfeito? Vai. Vem de tudo o que você tem. Dá aos pobres. E vem comigo. Ele não foi. Ele disse, não, eu não vou, Senhor. É difícil, então, nesse sentido, a gente ser desapegado. Desapegue-se. Deixe o seu coração livre, limpo, para que você possa somente se apegar a Jesus. Nós encerramos com a oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos darei hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. São José, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado, amada, eu peço que você nos ajude deixando neste vídeo o seu like para que ele possa ser recomendado pelo YouTube. Também compartilhando a Palavra de Deus, para que este Evangelho chegue a outras pessoas. E se inscreva aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Assim você nos ajuda a continuar evangelizando. Que Deus te abençoe. E se inscreva no canal, 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 se inscreva no